Olá pessoal, boa tarde, bom domingo aí a todos vocês, estamos aqui mais uma vez em nome da Márcio Películas, também da Ipronto Net e da Casa de Oxóssi, agradecendo aí a estes patrocinadores lá da Rádio Panteão, olha só pessoal, esse vídeo eu vou fazer assim de maneira muito especial porque hoje, hoje é considerado o dia dos avós, no Brasil o dia dos avós é comemorado hoje dia 26 de julho, tendo sido escolhida essa data aí como referência para se comemorar o dia de Santa Ana e São Joaquim, que segundo a tradição da igreja católica, dos evangelhos apócrifos, aqueles não reconhecidos como legítimos, seriam os pais de Maria, portanto a mãe de Jesus Cristo, então a igreja católica, os católicos de um modo geral comemoram hoje o dia de Santa Ana, dia dos avós na realidade, dia dos avós. Conta a tradição católica que no século 1 antes de Cristo, Ana e seu marido Joaquim viviam em Nazaré e não tinham filhos, mas eles rezavam pedindo a Deus que lhe enviassem uma criança. Apesar da idade avançada do casal, um anjo apareceu, conta a tradição, e comunicou que Ana estava grávida. Essa criança era uma menina e teria sido batizada como Maria, o nome, né? Por esta tradição, Santa Ana é considerada padroeira das mulheres grávidas e dos que desejam ter filhos. Ana teria morrido quando Maria tinha apenas três anos. E na crença cristã, Maria depois foi escolhida ainda na puberdade para ser a mãe de Jesus Cristo. Então, por esse motivo, a tradição diz que hoje, o dia dos avós, né? Então, faz referência aí a Ana, que seria depois a... na realidade faz alusão a Maria, né? E olha só, para alguns cristãos, para alguns os crentes da religião cristã, São Joaquim e Santa Ana, são padroeiros dos avós e avós. Então, por conta disso, eu vou aqui fazer uma homenagem aos antepassados, né? Porque os avós, muitos avós já se foram, né? Já estão em uma vibração diferente, porque para a filosofia de vida que eu sigo, que é a Seishonoye, que é o modo feliz de viver. E ela... a Seishonoye... Seishonoye significa lar do progredir infinito. E a Seishonoye tem algo muito legal que eu gosto, que é o culto aos antepassados. E aí tem esse livro aqui, que é Melhore Seu Destino Orando Pelos Antepassados. e ele é um livro muito interessante, né? E aí fica aí como dica para vocês, né? Então, eu vou fazer a minha homenagem aqui aos avós, né? Todos os avós, tanto aos que estão vivos, quanto aos que já estão no mundo espiritual. E eu vou ler aqui a Sutra Sagrada, Chuva de Necta da Verdade, que é a Sutra Sagrada, ela é uma referência, né? Para quem segue a Seishonoye. Então, a Sutra Sagrada, ela nos revela a verdade, né? A verdade de quem somos, como espiritualmente somos, né? Então, eu vou aqui fazer aqui um oferecimento, né? Lendo aqui neste livro, Melhore Seu Destino Orando Pelos Antepassados. Eu vou fazer aqui, diz aqui, né? Esta Sutra, esta Sutra Sagrada, ensina com uma linguagem moderna e fácil, a mesma verdade que cada um dos senhores aprendeu em vida, em sua respectiva religião. Pedimos humildemente que a ouçam com atenção, pois será de grande proveito para que todos sigam o caminho para a iluminação. De agora em diante, farei a leitura das Sutras, das Sutras Sagradas todos os dias. A gente faz isso, a leitura da Sutras Sagradas sempre, né? Para, oferecendo principalmente a quem já não está mais nesse plano espiritual, já está, já está no, numa outra vibração, no mundo espiritual, né? Ele já não faz parte do mundo carnal e já está no mundo espiritual. Então, vou fazer aqui a leitura da Sutra Sagrada, Chuva de Necto da Verdade, agradecendo todas as pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado a você que está vendo esse vídeo. E, assim, a gente precisa agradecer aos antepassados. Por quê? Porque muitas pessoas, às vezes, não compreendem a importância da gente agradecer aos antepassados. Os antepassados, eles foram muito importantes e contribuíram para que nós chegássemos a esta encarnação. Por essa razão, a gente precisa agradecer aos antepassados. Olha aí, minha irmã está aí também, né? Juliana, um abraço aí. Eu vou fazer aqui, Juliana, uma, uma, hoje é o dia dos avós, né? E aí, eu vou fazer aqui a leitura da Sutra Sagrada, Chuva de Necto da Verdade, da Seixão Noie, para homenagear a todos os avós. No meu caso, os meus avós, eles já faleceram, ele já, o corpo carnal já faleceu, mas eu vou fazer uma reverência ao Espírito. O Espírito não morre. O Espírito, ele é eterno, né? Segundo a Seixão Noie, e eu acredito também. Revelações Divinas do Acendedor dos Sete Candeiros Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Quando todo o universo se tornar teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano. Se és ferido por algo, ou se és atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é prova de que não estás reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Reflexiona e reconcilia-te. Esta é a razão por que te ensinei outrora que era necessário te reconciliares com teus irmãos antes de trazê-los oferenda ao altar. Dentre os teus irmãos, os mais importantes são teus pais. Mesmo que agradeças a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Reconciliar-se com todas as coisas do universo significa agradecer a todas as coisas do universo. A reconciliação verdadeira não é obtida nem pela tolerância nem pela condescendência mútua. Ser tolerante ou ser condescendente não significa estar em harmonia do fundo do coração. A reconciliação verdadeira será consolidada quando houver recíproco a agradecer. Mesmo que agradeças a Deus, aquele que não consegue agradecer a todas as coisas do céu e da terra, não consolida a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra. Não havendo a reconciliação com todas as coisas do universo, mesmo que Deus queira te auxiliar, as vibrações mentais de discórdia não te permitem captar as ondas da salvação de Deus. Agradece a pátria, agradece a teu pai e a tua mãe, agradece a teu marido ou a tua mulher, agradece a teus filhos, agradece a teus criados, agradece a todas as pessoas, agradece a todas as coisas do céu e da terra. Somente dentro desse sentimento de gratidão é que poderás ver-me e receber a minha salvação. Como sou o todo de tudo, estarei somente dentro daquele que estiver reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Não sou presença que possa ser vista aqui ou acolá, por isso não me incorporo em médiums. Não penses que, chamando por Deus através de um médium, Deus possa se revelar. Se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra e chama por mim. Porque sou o amor. Ao te reconciliares com todas as coisas do céu e da terra, aí então me revelarei. Revelação Divina da noite de 27 de setembro de 1931. Está aqui na sub-sagrada chuva de néctar da verdade. É chegada a hora. Agora todos os doentes podem se levantar. É chegada a hora em que a doença já não existe para ti. Há dois mil anos, Cristo curou doentes que se achavam à distância com apenas estas palavras. Abre aspas. Seja-te feito conforme tua fé. Fecha aspas. E é chegada a hora de esta verdade ser revelada à humanidade toda. Volve os olhos para os fatos nos quais doentes, mesmo à distância, se curam com a simples leitura das escrituras Seixonoie e conhecimento da verdade. Surge agora a Seixonoie perante a humanidade como os sete candeeiros que profetiza o apocalipse. Aquele que recebe a luz da verdade, através destes candeeiros, aniquila os três males, pecado, doença e morte, que tem torturado a humanidade desde sua expulsão do Jardim do Éden citado no Gênesis. Quando se aproxima a luz, desaparecem as trevas. Quando se aproxima a verdade, extinguem-se as ilusões. Extintas as ilusões, desaparecem seus frutos, pecado, doença e morte. Recebe minha luz sem duvidar. Sou aquele que acende a luz nos sete candeeiros. Revelação Divina de 15 de janeiro de 1931 Agora, eu vou iniciar a Sutra Sagrada, Chuva de Necta da Verdade. A Sutra Sagrada, Chuva de Necta da Verdade, tem vários temas. E a gente vai compreendendo a verdade ao compreender cada um desses temas. Por exemplo, Deus, a gente vai saber o que é realidade. Vamos saber também o que é ilusão, o que é também o homem. E assim, a gente completa a Sutra Sagrada. Vamos aprender o que é que a Sei Chonoyer compreende como sendo esses temas que a gente vai abordar ao longo da Sutra Sagrada. Sutra Sagrada, Chuva de Necta da Verdade. Deus. Um dia, o anjo vindo a Sei Chonoyer recita. O Deus da Criação transcende os cinco sentidos e também o sexto sentido. Sagrado, Supremo, Infinito. Mente que permeia o Universo. Vida que permeia o Universo. Lei que permeia o Universo. Verdade, Luz, Sabedoria. Amor Absoluto. Isto é a Grande Vida. Sendo esta a natureza verdadeira de Deus Absoluto, quando Deus se revela, realizam-se o bem, a justiça, a misericórdia. Por si se instala a harmonia, ajusta-se cada um em seu respectivo lugar e não há dissensões. Não há quem lese o próximo, não há quem adoeça, não há quem sofra, não há quem seja miserável. Deus é o todo de tudo. Sendo Deus o todo e o absoluto, nada há além de Deus. Deus cobre toda a realidade. De tudo aquilo que há, nada há que não tenha sido criado por Deus. Deus, ao criar todas as coisas, não usa barro, não usa madeira, não usa martelo, não usa cinzel, não usa ferramenta nem matéria-prima de espécie alguma. Cria unicamente com a mente. A mente é o criador de tudo. A mente é a substância que preenche o universo. A mente é Deus onipotente e onipresente. Quando a mente deste Deus onipotente, deste Deus perfeito, entra em vibração e se torna palavra, desenvolve-se todo o fenômeno e todas as coisas passam a ser. Todas as coisas são mente de Deus. Tudo é palavra de Deus. Tudo é espírito. Tudo é mente. Nada há que seja feito de matéria. A matéria é apenas sombra da mente. Ver a sombra e considerá-la a realidade é ilusão. Cuidai para que não vos apegueis à ilusão. A realidade é eterna, por isso não perece. A ilusão é efêmera e em breve se desfaz. A realidade, porque é livre, não conhece sofrimentos. A ilusão, porque é uma forma de apego, é farta de dores. A realidade é verdade. A ilusão é falsidade. A realidade transcende os cinco sentidos, transcende inclusive o sexto sentido, e não se projeta à percepção do homem. Espírito, os sentimentos não captam, os sentidos não captam, senão as projeções da mente. Mesmo que vejais a imagem de um espírito pela vidência, não estareis vendo a realidade. Tudo que podeis perceber através dos sentidos, são projeções da mente e não a realidade prima. Existem várias imagens espirituais. Existem espíritos doentes, existem espíritos sofredores. Espíritos que não têm estômago e sofrem de doença gástrica. Espíritos que não têm coração e sofrem de doença cardíaca. Tudo isso é ilusão. Se um desses espíritos influenciar alguém, a pessoa influenciada apresentará ou uma doença gástrica ou uma doença cardíaca. Mas os vários espíritos sofredores que aparecem na vidência não são a realidade prima. São sombras de ilusões, motivadas por crenças errôneas. A mente, que está em ilusão profunda, dá forma à sua crença e manifesta uma imagem falsa. Porém, seja qual for o aspecto manifestado, a falsidade é eternamente falsa e jamais será realidade. Não temas o que não é realidade. Não trateis como real o que é irreal. Enfrentai o irreal com o real. Enfrentai a mentira com a verdade. Enfrentai a imagem falsa com a imagem verdadeira. Enfrentai a treva com a luz. Além do real, nada existe que destrua o irreal. Além da imagem verdadeira, nada existe que destrua a imagem falsa. Além da verdade, nada existe que destrua a mentira. Além da luz, nada existe que prove a inexistência da treva. Ensinai a eles a imagem verdadeira da vida. Ensinai que a imagem verdadeira da vida é o próprio Deus e é perfeição. Ensinai que neste mundo não há pecado que tenha sido cometido, nem pecado a ser resgatado, porque Deus é o todo, porque Deus não cria o pecado, porque não há outro Criador senão Deus. Quando todas as vidas do universo e todos os espíritos do universo virem esta verdade, despertarem para esta verdade e destruírem todas as ilusões mentais, as quais constituem a causa de todos os sofrimentos, os deuses do céu farão chover coros da verdade, e os seres vivos, todos deste mundo, verão a luz. Desaparecerão todos os embaraços, e este mundo, assim mesmo como o é, será o reino da luz. Matéria Não tomeis por realidade a matéria que percebeis através dos sentidos. A matéria não é a substância das coisas. Não é vida, não é verdade. Na matéria em si não existe inteligência, nem existe sensibilidade. A matéria é afinal o nada, e nela não existe qualidade inerente. O que atribui qualidade à matéria é a mente, e somente ela. Pensando-se em saúde na mente, aparece a saúde. Pensando-se em doença na mente, aparece a doença. Esta circunstância se assemelha à tela cinematográfica em que aparece um lutador se nela for projetado um lutador, ou um doente, se nela for projetado um doente. Porém, o filme cinematográfico em si é incolor e transparente, e nele não existe lutador nem doente. As diversas imagens resultantes da reação do sensibilizador que cobre o filme incolor e transparente é que fazem aparecer ou a figura do lutador ou a figura de doente. Porém, tanto o saudável lutador como o débil doente são sombras que aparecem pela reação do sensibilizador e não são a realidade. Se colocardes no projetor um filme incolor e transparente que não tenha imagens resultantes da reação do sensibilizador e na tela projetardes esse filme, não aparecerá lutador saudável que em breve envelhece e morre. Nem aparecerá, é evidente, doente debilitado algum. O que existirá na tela será unicamente a própria luz, a própria vida, que brilhará resplandecentemente. Compreendei vós, agora mesmo, que vossa vida é coisa superior à do saudável lutador. Por mais saudável que seja um lutador, desde que ele veja o corpo como realidade, desde que ele veja o corpo como seu eu, ele é um elemento perecível e não é verdadeiramente saudável. A saúde verdadeira não está na matéria, não está no corpo. A vida verdadeira não está na matéria, não está no corpo. Vosso eu verdadeiro não está na matéria, não está no corpo. No âmago da matéria, no âmago do corpo, existe um ser sumamente perfeito e maravilhoso. Este sim, é o vosso eu perfeito, exatamente como Deus o criou. E a vida é eternamente saudável e imperecível. Transcendei vós, agora mesmo, a matéria e conscientizai a imagem verdadeira de vossa própria vida. Realidade. Realidade. Então, está com Deus. Deus é o caminho, é a realidade. Aquele que conhece a realidade, aquele que vive na realidade, transcende a desintegração e será eternamente perfeição. A vida conhece a vida e não conhece a morte. Vida é sinônimo de realidade. A realidade não tem princípio nem fim. Não se extingue nem morre. Por isso, a vida também não tem princípio nem fim. Não morre nem desaparece. A vida não está contida na escala do tempo. Não está contida na escala da caducidade. O tempo, pelo contrário, está na palma das mãos da vida, a qual, cerrada, se torna um ponto e aberta, se torna infinito. Aquele que acredita ser jovem logo rejuvenescerá e aquele que se crer senil logo envelhecerá. Também o espaço não é algo que limite a vida. Pelo contrário, o espaço nada mais é que uma forma de reconhecer criada pela própria vida. A vida é senhor, o espaço é súdito. As corporificações das ideias emitidas pela vida e projetadas no espaço dá-se o nome de matéria. A matéria é originariamente nada e não possui autonomia nem força. O que faz parecer que a matéria possua autonomia e também força para dominar a vida é a distorção ocorrida na ocasião da passagem da vida por aquela forma de reconhecer. Vede corretamente a imagem verdadeira da vida, sem vos prender a esta distorção. Aquele que conhece a imagem verdadeira da vida transcende a causalidade e alcança a liberdade harmoniosa da vida, que é originariamente sem distorções. Sabedoria A sabedoria é luz de Deus, é luz perfeita que acompanha a realidade, é luz infinita e onipresente, que desconhece restrições. Porque não conhece restrições, está presente em todas as coisas e ilumina todas as coisas. O homem, sendo filho da luz e porque está sempre na luz, desconhece escuridão, desconhece tropeços, desconhece embaraços. Como anjos que passeiam no céu, como peixes que nadam no oceano, passeia no mundo da luz, pleno de luz e cheio de alegria. Sendo a sabedoria a luz da iluminação espiritual, é a verdade que ilumina e extingue as trevas da ilusão. Somente a verdade é a realidade. A ilusão, sendo apenas falta de conhecimento da verdade, é tal qual um pesadelo. Despertai do pesadelo. Ocorrendo a iluminação espiritual, imediatamente este mundo se torna paraíso pleno de luz. E o homem revela a sua imagem verdadeira, que é vida plena de luz. Deus, luz de infinita e universal sabedoria. Bem sem limitação, vida sem limitação, substância de todas as coisas. É também criador de todas as coisas. Por isso, Deus está presente em todos os lugares. Deus é a onipresente substância e também o Criador. Por isso, unicamente o bem é força. Unicamente o bem é vida. Unicamente o bem é realidade. Logo, não existe força que não seja bem. Não existe vida que não seja bem. E também não existe realidade que não seja bem. Força que não seja bem, isto é, força que traz infelicidade, não passa de pesadelo. Vida que não seja bem, isto é, a doença, não passa de pesadelo. Todas as desarmonias e imperfeições nada mais são que pesadelos. Sendo o pesadelo, aquilo que dá força ativa à infelicidade, à doença, à desarmonia, à imperfeição, estas se assemelham às diabólicas opressões que, em sonho, podem nos fazer sofrer. Mas, ao despertarmos, percebemos que não existe força alguma para nos oprimir. Nós é que nos oprimimos com nossa própria mente. Em verdade, as forças maléficas, a força que oprime a nossa vida, a força que nos faz sofrer, não são forças que realmente existem, de modo objetivo. Nada mais são que dores criadas em nossa própria mente e sofridas pela nossa própria mente. Nas doutrinas que admitem Buda, chamam-se a isso ilusão. Nas doutrinas que admitem Deus, chamam-se, chamam-no pecado. Diz-se ilusão por não se conhecer verdadeiramente a perfeita e harmoniosa imagem verdadeira da vida. Diz-se pecado por se encobrir e não revelar a perfeita e harmoniosa imagem verdadeira da vida. Ilusão Enquanto assim recita o anjo da Seixão Noie, na Seixão Noie, aparece um querubim que roga Para o bem-estar da humanidade, para o despertar espiritual dos homens, esclarecei a natureza da ilusão. Responde o anjo dizendo Supor existente o que é inexistente, nisto consiste a ilusão. Diz-se ilusão o desconhecimento da verdade. Embora o prazer e a dor não estejam na matéria, julgam que eles são pertinentes à matéria. Ora perseguindo o prazer, ora fugindo da dor, a tal pensamento invertido se dá o nome de ilusão. Embora a vida não esteja na matéria, imaginam que ela está na matéria. E a esse equívoco se diz ilusão. Na verdade, a matéria está na mente. Embora a mente seja o senhor da matéria, e todas as formas e naturezas da matéria sejam criações da mente, acreditam que a mente é dominada pela matéria, sofrem ou se angustiam segundo as mudanças materiais, e não compreendem que a imagem verdadeira de si próprio e de sua vida é perfeição e harmonia, e a isso se diz ilusão. A ilusão é a ausência de luz, porque é o oposto da verdade. A ilusão é irreal, porque se opõe à realidade. Tivesse a ilusão existência real, a dor e a angústia que nascem da ilusão, teriam também existência real. Porém, porque a ilusão é a ausência da realidade, dor e angústia são apenas pesadelos que certamente se desfarão e não são a realidade. Pecado Tem o pecado existência real? Volta a indagar o querubim. Ouve-se a voz do anjo, que assim responde. Tudo que verdadeiramente existe são somente Deus, e o que vem de Deus. Sendo Deus a perfeição, tudo que foi criado por Deus é perfeição também. Então pergunto, considerais perfeição o pecado? Responde o querubim. Mestre, o pecado não é perfeição. Prossegue o anjo. O pecado não é realidade, porque é imperfeição. A doença não é realidade, porque é imperfeição. A morte não é realidade, porque é imperfeição. Não considereis realidade o que não foi criado por Deus. Não vos atemorizeis imaginando aquilo que é inexistente, como num pesadelo. Pecado, doença e morte, porque não são criações de Deus, são irrealidades, são falsidades. Embora usem a máscara da realidade. Vim para arrancar essa máscara e mostrar a irrealidade do pecado, da doença e da morte. No passado, veio Sakyamuni com essa mesma finalidade. Jesus Cristo também veio com essa finalidade. Se o pecado existisse realmente, nem os Budas todos do universo conseguiriam extingui-lo. Nem mesmo a cruz de Cristo conseguiria extingui-lo. Porém, sois felizes, pois que o pecado é irrealidade, sombra da ilusão. E os Budas todos do universo remiram os homens e bem extinguiram seus pecados. Também Jesus Cristo, usando apenas de palavras, disse São-te perdoados os teus pecados, e bem extinguir os pecados. Eu também, através da palavra, faço escrever poemas da Seixono Ye, e pelo poder da palavra, revelo a natureza do pecado e faço com que o pecado volte ao seu nada original. Aquele que lê as minhas palavras, extingue todos os pecados, pois conhece a imagem verdadeira da realidade. Aquele que lê as minhas palavras, extingue todas as doenças, pois conhece a imagem verdadeira da vida, supera a morte e vive eternamente. Homem Eu sou a verdade. Sou o anjo enviado pela verdade. Sou a luz que emana da verdade. Sou a luz que extingue a ilusão. Sou o caminho. Aquele que cumpre minha palavra, não se afasta do caminho. Sou a vida. Aquele que bebe em mim, não adoece, não morre. Sou a redenção. Aquele que pede a mim, será remido e viverá no reino de Deus. Tendo assim pregado o anjo, torna o querubim a indagar. Mestre, esclarecei a natureza real do homem. Responde o anjo. O homem não é matéria. Não é corpo carnal. Não é cérebro. Não é célula nervosa. Não é glóbulo sanguíneo. Não é soro sanguíneo. Não é célula muscular. Nem é o conjunto de tudo isso. Conhecei bem a imagem verdadeira do homem. O homem é espírito, é vida, é imortalidade. Deus é a fonte luminosa do homem e o homem é luz emanada de Deus. Não existe fonte luminosa sem luz, nem existe luz sem fonte luminosa. Assim como luz e a fonte luminosa são um só corpo, Deus e o homem são um só corpo. Porque Deus é espírito, o homem também é espírito. Porque Deus é amor, o homem também é amor. Porque Deus é sabedoria, o homem também é sabedoria. O espírito não é peculiar à matéria. O amor não é peculiar à matéria. A sabedoria não é peculiar à matéria. Portanto, o homem que é espírito, que é amor, que é sabedoria, nada tem a ver com a matéria. O homem verdadeiro, porque é espírito, porque é amor, porque é sabedoria, porque é vida, é incapaz de pecar, é incapaz de adoecer, é incapaz de morrer. Tanto o pecado, como a doença, como a morte, nada mais são que pesadelos vossos. Conscientizai a imagem verdadeira da vida. Conscientizai o homem real, que é vossa imagem verdadeira. O homem real é homem Deus e é a própria imagem de Deus. O que morre não é homem real. O que peca não é homem real. O que adoece não é homem real. Homens da face da terra, eu vos digo, conscientizai a natureza verdadeira de vós próprios. Vós próprios, sois homem real. E nenhuma outra coisa. Portanto, o homem, quando visto pelos olhos da verdade, é incapaz de pecar. É aquele incapaz de adoecer. É aquele incapaz de morrer. Há quem diga pecador, pecador. Deus não criou pecador algum. Por isso, neste mundo não existe um pecador sequer. O pecado é contrário à natureza verdadeira de Filho de Deus. A doença é contrária à natureza verdadeira de Filho de Deus. A doença é contrária à natureza verdadeira da vida. A morte é contrária à natureza verdadeira da vida. Pecado, doença e morte não passam de sombras das ilusões da mente, que em sonho imagina coisas inexistentes. No mundo da imagem verdadeira, Deus e o homem são um só corpo. Deus é a fonte da luz. E o homem é a luz emanada de Deus. A ilusão fundamental de que? A ilusão fundamental que faz o homem ter o pesadelo de que o pecado, a doença e a morte são existências verdadeiras, surgiu em tempos remotos da teologia segundo a qual o homem é feito do pó da terra e nos dias atuais da ciência moderna segundo a qual o homem é feito de matéria. Isso constitui a ilusão inicial, que leva o homem a imaginar o pecado, a doença e a morte. Quando se destrói essa ilusão inicial, é destruída a causa fundamental do pecado, da doença e da morte, e estes voltam ao nada original. Ao ler, diz, aceixo noie, e conhecer, diz a verdade, se sois curados de doenças, é porque se destrói a ilusão inicial. Não existindo a ilusão inicial, não existirá a ilusão seguinte. Não existindo a ilusão alguma, porque o homem é originariamente puro, mesmo que deseje pecar, é incapaz de pecar. Não existindo a ilusão alguma, porque o homem é livre de doença, mesmo que deseje adoecer, é incapaz de adoecer. Não existindo a ilusão alguma, porque originariamente vida eterna, é incapaz de morrer. Portanto, homens da face da terra, procurai com fervor o vosso corpo verdadeiro, que é Espírito. Não o procureis na matéria nem na carne, que são produtos de ilusões. Cristo disse, o reino de Deus está dentro de vós. Em verdade, em verdade vos digo, dentro de vós é a natureza verdadeira do homem. É o homem real. Dentro de vós, isto é, a natureza verdadeira é o homem Deus. Por isso, somente dentro de vós existe o reino de Deus. Aquele que o procura no exterior é um procurador, é um perseguidor de ilusões e não consegue alcançar jamais o reino de Deus. Aquele que procura alcançar o reino de Deus na matéria é um perseguidor de ilusões e não consegue edificar jamais o reino de Deus. Cristo disse também, o meu reino não é deste mundo. O reino deste mundo não passa de simples sombra. O reino paradisíaco existe somente no interior. Somente reconhecendo no interior o reino paradisíaco, aparecerá no exterior o reino paradisíaco como projeção desse reconhecimento. Somente reconhecendo no interior a vida de saúde infinita, aparecerá externamente no corpo a saúde perfeita como projeção desse reconhecimento. Os cinco sentidos do homem não veem, se não, o mundo da projeção. Desejando purificar o mundo da projeção, deveis purificar a matriz da mente e eliminar as nódoas da ilusão. Eu vi que o mundo, eu vi que o mundo da matéria é realmente efêmero. Vi que o mundo da matéria nada mais é que sombra. Vi também que o homem é luz emanada de Deus. Vi também que o corpo é apenas sombra da mente. A matéria nada mais é que sombra em mutação, semelhante à sombra correntia do caleidoscópio. Portanto, vendo a sombra, não a considereis realidade. O homem, em sua natureza verdadeira, é homem-Deus, é espírito, eterno, indestrutível e imortal. E não é máquina feita de matéria, nem é a matéria pré-existente em que se alojou o espírito. Tal dualismo é totalmente errôneo. A matéria é antes sombra do espírito. A matéria é antes sombra do espírito, produto da mente. Assim como o casulo é produto do bicho da seda. Não é o casulo pré-existente que se aloja o bicho da seda. O bicho da seda é que, expelindo o fio, constrói o casulo e nele se aloja. Também o homem, cuja natureza real é vida e espírito, tece o casulo de carne com os fios da mente e nele instala a si próprio e seu espírito. Somente então o verbo se faz carne. Sabei claramente que o casulo não é o bicho da seda. Portanto, que a carne não é o homem e não passa de um casulo do homem. Em chegando a hora, assim como o bicho da seda rompe o casulo e alça voo como inseto adulto, o homem também rompe o casulo de carne e ascende ao mundo espiritual. Não façais em absoluto da morte do corpo a morte do homem, porque o homem é vida, jamais conhece a morte. Segundo a mente, segundo a oportunidade, segundo a necessidade, manifesta no corpo e no ambiente variadas situações. Porém, a vida em si não adoece, a vida em si não morre. Segundo a mudança da mente, livremente podeis modificar vossa saúde e vosso ambiente. Porém, chegará por fim a hora em que a vida não mais necessitará do casulo de carne. Nesse momento, a vida romperá o casulo de carne e ascenderá a um mundo de muito maior liberdade. Não façais disso a morte do homem, porque a essência do homem é vida, jamais lhe ocorre a morte. Enquanto assim fala o anjo, ouve-se ecoar no céu uma sublime música angelical. Cai em pétalas não se sabe de onde, como que glorificando as verdades pregadas pelo anjo. Fim da Sutra Sagrada Rogamos que as santas bênçãos desta se estendam a todos os seres vivos e que nós, juntamente com todos eles, conseguimos, consigamos manifestar a imagem verdadeira. Rogamos que as santas bênçãos desta se estendam a todos os seres vivos e que nós, juntamente com todos eles, consigamos manifestar a imagem verdadeira. Muito obrigado, muito obrigado. Muito bem, é isso. Muito obrigado aí, esta Sutra Sagrada foi oferecida a todos os avós, aos meus avós. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado aos meus tatatatatavós. grandes, né? A gente não sabe quando começa e nem quando termina, né? Então, a gente tem que agradecer aos nossos antepassados. Se não agradecemos aos nossos antepassados, temos que... a gente precisa... a gente precisa... a gente precisa... é tipo... esse agradecimento aos antepassados representa uma limpeza do caminho perante a nossa geração. E... a Seishonoya também diz o seguinte que quando nós nos esforçamos nesta encarnação para sermos uma pessoa melhor a cada dia, nós também estamos cumprindo um papel histórico, né? Nós também estamos fazendo a nossa parte perante a nossa ancestralidade. Então, uma mudança de chave, uma tentativa diária de fazer o bem e sempre melhor é a forma que a gente tem de poder agradecer a todas as as bênçãos e as graças que fizeram com que os nossos antepassados existissem e nos trouxessem até aqui. Então, muito obrigado mais uma vez aos antepassados. Feliz dia dos avós!